Estamos com o Celso, que é membro administrativo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Celso, como foi pra você participar desses dias da novena, da festa da Nossa Padroeira, e hoje a sua expectativa com relação à festa? Olha, foram momentos muito ricos, sabe? De muito louvor, de muita beleza, que Nossa Senhora é muito digna disso, claro. E o dia de hoje é um dia festivo, um dia que a Bahia está em festa, celebrando a sua padroeira, a Imaculada Conceição, da praia. Da praia por quê? Porque essa igreja fica à beira do mar. Porque tem outras paróquias de Nossa Senhora da Conceição, mas não assim, de frente pro mar. Então, o dia de hoje é esse dia, esse dia festivo, muita gente. O momento mais emocionante da festa é quando sai a imagem na procissão, a imagem principal aqui da igreja na procissão. É um momento de êxtase, é um momento muito lindo. E que todos nós nos sentimos felizes, agraciados, com muita fé, na mãe de Jesus Cristo, que é mãe de Deus e nossa mãe.